Música Você vai conhecer agora a história de Gilmar, o vigilante que perdeu a audição e foi discriminado pelos próprios colegas. E ainda como um problema psicológico pode ser considerado uma doença laboral. Você está trabalhando, você tem prioridades na sua vida, métodos. Aí de uma hora para outra você é afastado assim por esse motivo. Imagine conviver todos os dias com esse barulho. Durante muitos anos, Gilmar trabalhou suportando esse incômodo. Ele era vigilante em um prédio e só percebeu que havia algo errado quando a audição já estava prejudicada. E eu fui descobrindo a dificuldade, pedia para a pessoa repetir o número da identidade, para dar para a pessoa repetir por gentileza. Aí determinadas vezes as pessoas não entendiam, achavam que era uma vontade minha e ficavam nervosa, entendeu? Foi aí que eu fui na sala pedir para falar com o meu chefe sobre esse assunto. No início ele até achava que eu estava com medo do serviço em si. Ele chamou, você está amarelando, a palavra mais propriamente que falou. Aí eu falei, não, eu realmente estou com dificuldade de ouvir. Aí a única forma que eu tive de provar para ele que realmente eu estava perdendo a audição foi a primeira audiometria que eu fiz. A partir daí começaram as humilhações e todo o processo de adaptação da nova vida. Até a família teve dificuldade de aceitar o problema. Algumas vezes no trabalho eu tive que chamar a atenção de alguns colegas meus, entendeu? Porque eles não tinham aquela compreensão de eu ser um deficiente auditivo, entendeu? E em muitos casos eles riam de mim, faziam brincadeiras de mau gosto, até assim, pelo fato de dizer até que você é preguiçoso, não está querendo é ouvir, não está fazendo esforço nenhum de ajudar a gente e tal. Só que eles não compreendiam o meu lado. E em casa até hoje acontece isso, não está me ouvindo não, estou falando com você. No caso dos vigilantes, eles têm uma pressão muito grande. Eles têm a pressão do cliente, eles têm a pressão da empresa, eles sofrem assédio moral o tempo todo, eles são desrespeitados porque eles estão... A função deles é colocar limites e as pessoas não gostam de que sejam colocados seus limites. Gilmar passa por um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. A deficiência lhe rendeu uma depressão e até dificuldade na fala. Hoje, ele vive à base de remédios e toma três antidepressivos todos os dias. Até hoje eu não aceitei ainda esse fato de ter perdido parte da minha audição, entendeu? Eu me sinto mal com isso. Gilmar já perdeu toda a audição do lado esquerdo. Escuta com a ajuda de um aparelho e tenta não deixar a ansiedade tomar conta. Isso só piora o quadro dele. Quando eu passo por um momento de estresse, o que acontece? Esses zumbidos aumentam, entendeu? A tensão é muito grande, aí eles aumentam como se fosse um panela de pressão, fica aquele barulho muito alto, muito forte. A psicóloga esclarece que a empresa deveria acompanhar o processo de perto, mas isso não acontece. Falta conscientização no mundo empresarial em relação às doenças laborais. Eu tenho vários casos. Ele trabalhou oito anos de uma forma eficiente e eficaz. Um dia ele está no quadro de depressão, ele está no quadro de ansiedade, enfim, ele não faz, ele não corresponde à expectativa naquele dia da empresa que mandou ele embora. Como que mandou ele embora? Ele passou oito anos sem errar. Não é uma escolha mais, é uma questão de adaptação, entendeu? Porque os tratamentos já me fizeram ter consciência disso. Sandra ainda destaca o papel do INSS nesse processo. Na opinião da psicóloga, o Estado teria que se preocupar ainda mais quando a profissão permite o porte de arma de fogo, por exemplo, como no caso dos vigilantes. A gente faz o relatório, encaminha para o psiquiatra, juntos nós encaminhamos para o INSS e quando chega no INSS, como eles são doentes emocionalmente, eles não estão fisicamente onde, não tem uma visibilidade física, as pessoas às vezes interpretam como você não quer trabalhar. Nossa, mas você está jovem, você está saudável, você está querendo enganar o Estado, é malandragem sua. Então, nesse momento, o quadro deles piora e, ao mesmo tempo, como eles são pressionados a retornar a trabalhar, porque senão eles não recebem, eles voltam e a empresa coloca, com o aval desse perito, uma arma na mão desse cidadão, desse profissional. E o que acontece com ele com essa arma na mão? Se ele tem uma depressão, ele pode se matar. Já aconteceu isso algumas vezes. Ele se suicida, nós temos casos disso, né? Ou ele pode atirar. Enfim, os estragos podem ser enormes. Nós temos uma sociedade que você é o que você produz. Quem é você? A primeira coisa que você faz é falar da sua profissão. Eu sou psicóloga, eu sou jornalista, eu sou bancária, eu sou... Enfim, a minha referência está na minha produção. O que eu faço? Eu sou psicóloga, 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 eu sou psicó